Ganharmos as tropas É serviço do banheiro Esta candidatura é muito importante para todos nós, porque é a candidatura do Bloco de Esquerda, que é uma equipa de homens e de mulheres, de jovens, de todas as idades também, e que tem, por fim, voltarmos a presidir aos órgãos autárquicos, de forma a podermos em primeira mão devolver o município de Salta Terra de Magos à nossa população. É um Conselho de todos e para todos, é um Conselho solidário, um Conselho fraterno, um Conselho inclusivo, onde todos têm o seu lugar e, além disso, onde todos tenham qualidade de vida e que gostem de viver no Conselho de Salta Terra de Magos.